Hoje eu vou te ensinar como você vai pegar essa skinzinha aqui totalmente de graça e rápido aqui no Honor of Kings Sim, meus queridos, aqui na aba de eventos chegou um novo evento pra você conseguir pegar a nova skin da collab do Jujutsu do Kaisen Luz do Leste, da nossa querida Garou, ok? Skinzinha totalmente de graça do Jujutsu Kaisen, beleza? Teste de técnica amaldiçoada, ganhe o visual, tá? Você vai ter que reunir energia pra você conseguir desbloquear o visual Aí você tem a progressão de 25, 100, 300, 600, no qual você vai ganhar uma bordinha bem bonitinha que é a do Satoru Gojo E por último vai ganhar a Luz do Leste, que é a skinzinha, tá? Aqui tem as missões, tem as missões de áreas, tem missões de eventos, tá? E você vai conseguir pegar entre 10 a 25, na verdade entre 5 a 25 pontinhos aqui de energia, ok? E aqui a gente tem um teste que a gente pode fazer, que é uma mecânica bem legal, no qual você vai fazer algumas coisinhas aqui, tá? E você vai pegando aqui, se eu não me engano? Ah, tá, você tem que... Eu já fiz errado, foi tão pelo PC, me ferrei Hum... Hum, nossa, é complicado, tá? Caramba, chat, é bem... Vai, 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 vai Caramba, não é simples não, tá? O que é que é ser simples? Não é simples não, filho Pega, pega Pega, pega Pô, mano, eu não entendi como que funciona esse... Esse do soco, hein Tu corre, ok Ok Feliza Feliza Pô, eu fui mal aqui, porque eu não entendi Eu vou tentar Ah, não, eu errei Pô, gente, eu já entendi a mecânica, entendi a mecânica Mas eu tomei todos os socos, né, velho Que isso, foi bem ruim Vamos continuar o teste? Pô, eu saí do modo, tá? Vou tentar jogar melhor agora Vamos lá, guys Vou tentar jogar melhor Agora entendi como que é a mecânica dessa brincadeira E graças a isso aqui... Ah, eu não posso pegar o vermelho, né, o... Pega Tá bom Ok, tá bom Uh, faz do vermelho Posso esquecer que eu tenho que fugir do vermelho Que pega o... Tem que pegar o... Ok Mais 15 Pô, quero acertar bem no meiozinho, tá? Tem esse método de acertar bem nesse meiozinho ali Ah, mano, mais um pouquinho Dava Tá bom, tá bom A gente foi bem A gente foi bem Agora a gente foi bem Resgatar as coisinhas aqui das missões Ok E com isso a gente já deu uma progredida legal aqui, tá? Já estamos quase pegando ali A skin de teste ali da Garo E essa é a forma que você vai conseguir, tá? Aqui mostra as pessoas que estão em rankings, tá? Que tá pegando mais energia, ok? E dá pra você ir evoluindo, tá? Aqui um extrazinho de um bônus pra vocês Tá rolando bem aqui embaixo, ó Pra você, tá vendo que tá rolando vários eventos? Tá rolando ajude um amigo pra ganhar visuais, ok? Então, eu vou convidar aqui vocês, a quem quiser Pra pegar meu código Que é o QA7BP56J Quem quiser colocar o código aí Pra gente fazer esse troca-troca Pra barganhar sobre essas novas skins Novas skins, não Essas skins aqui Pra galera que não tem que conseguir pegar, tá? Vou ajudar todo mundo aqui a comentar aí Bora que bora Mas esse foi o vídeo Like, comment, compartilhe Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui Valeu, falou e eu fui Tchau! Tchau!